Olá pessoal, meu nome é Anderson Martins, estou aqui convidar vocês para participar do nosso treinamento de A a Z de multifontes. Nós estamos aqui na estação comandante Ferraz na Antártica, então nessa estação ela funciona com multifontes, painel solar fotovoltaico ao fundo, aqui ao lado nós temos as fontes eólicas, aqui nós temos também o gerador diesel e tem um banco de bateria fazendo o storage. Essas quatro fontes alimentam inteirinha a estação, podendo produzir o conforto das pessoas durante todo o período que eles ficam aqui. Venha participar conosco do nosso treinamento de multifontes.